Viva de Cristo, Jesus, de Fiarada, de Negovéio, tá de muito dos satisfeitos, e de, pra moda, pediu pra de preparar umas mesas muito das formosas, pra de nós comemorar o dia dos trabalhadores. Ah, é de muitos formosos de trabalhar, e de nós não pode esquecer de comemorar este dia. Este dia é de bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, é de bênção de Deus, de trabalhais muito de bons de fio. Não vamos reclamar-se do trabalhador, não, de trabalhadores que colocam as nossas energias de tudo em movimento. E de Negovéio oferece pra todos, de trabalhador, dos planos físicos e dos planos espirituais, este banquete. Porque é de um dia de muito especial, primeiro de maio. E de nós, de queria de dizer de uma coisa pra vocês, de fio. Pra vocês pensais de um bocadinho. O que seria de de nossas vidas, de gente, de trabalhador? Porque de trabalhador, de dá-se sentido de nossa vida. De trabalhador, de coloca-se pra funcionar de nossa ferramenta. Então, de fio. Não se intimide, não de fio. Vais de a luta. De faça-se de trabalhador com os vossos de talento. De seja-se o que for, tem-se oportunidade. Nem que seja-se primeiro, de como-se voluntário. Depois de Deus providencia pra vós mexer o ganho de necessário. Não pode já ficar de parado, viu? Deus de fio. Não se fica de parado, de não. De louvado, de seja-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Pra sempre, de seja-se louvado. Mas, de fiarado, se vocês gostam de nós e de nossas palavras, ou seja, de dás-lhe um curtidas aí, de vais-lhe se inscrevendo, pra modo de nós tudo ficar mais juntos e no coração, porque de juntos nós formamos um feixe de luz que pode-lhe iluminar-lhe muito demais. Muito dos e agradecido a todas e fiaradas. Se salve de Deus. Salve de Jesus.